Olá amigos do Autos TV, bem-vindos a mais um vídeo do Guia de Usados aqui. Hoje eu vou mostrar um carro que vocês sempre pedem, que é o Golf, Golf Sapão. Esse com motor 1.6. É um carro legal para você ter como usar, do que você tem que olhar quando você compra esse carro. Eu vou apresentar ele, depois eu vou falar de peças, manutenção e assim, né? Esse carro é muito difícil de você achar. É mais um vídeo em parceria com a Garage em Bolguerone, eles estão aí nas redes sociais. Mas sigam, conheçam o perfil do trabalho deles, tem carros muito legais aí. Roda a vinheta. Este é o Volkswagen Golf Sapão. Olha gente, que cor, que carro bonito, né? Um carro que fez muito sucesso. Eu lembro da época de lançamento desse carro, né? Era um hatch médio. Nosso mercado já teve excelentes carros, né? A época do Astra, do Focus e o Golf. Era uma referência em dirigibilidade, conforto, qualidade. Era um carro bem legal. Esse carro chegou no Brasil ali nos anos 90, na metade dos anos 90. Uma geração que já era antiga. Na Europa ele existia desde a década de 70. Demorou 20 anos para chegar ao Brasil. E aí o sucesso foi tão grande que em 98 a Volks pegou a fábrica lá de São José dos Pinhais. E junto com o Audi A3 era fabricado ali o Golf na mesma fábrica. Desde 98. Então era um carro que fez muito sucesso. E os brasileiros têm muita saudade dessa versão. Em termos de desenho, né? Pra gente lembrar nessa época, 2002, há 20 anos atrás, ele era um carro já bem moderno, né? De linhas bastante limpas. Esse aqui na cor preta com motor 1.6. Os faróis mais arredondados aqui, tá vendo? Farol baixo. Tudo integrado no mesmo conjunto. Aqui a grade também na cor preta. Ele tinha essa mesma integração que era o estilo da Volks na época em todos os carros. A moldura inferior aqui preta. Olha esse carro que não tem aqui embaixo, ó. O para-choque é zero. Um ponto alto aqui desse carro, sem dúvida, são as rodas. Não são originais, mas ficaram lindas, né? Rodas aqui, ó. Tsuya Racing Series, né? É uma roda com cinza, com um acabamento aqui diamantado. Ela é aro 18. O pneu dela aqui ficou com um visual mais esportivo, né? Ficou bem legal o resultado visual. Ele tinha o repetidor de seta, os vidros bem grandes, né? As portas grandes também. E a característica principal do Golf, coluna C, que era larga, né? Isso no primeiro carro que veio e desde sempre, a coluna C do Golf, ela era mais larga. Ela era maior e dava esse estilo esportivo para o carro, né? Linhas bastante limpas, a lanterna aqui na tampa e aqui invadindo a lateral. Era quase como uma repetição. E essa era a versão com motor 1.6. E era um carro que vendia bem em todas as versões. Claro que a 2.0 era a mais desejada, mas a 1.6 era muito boa também. Porta-malas era um porta-malão, né? Vamos destravar ele aqui, ó. Porta-malas era grande, com bastante espaço, bem profundo, bem alto também, né? O Golf era um carro mais alto, ó. Abria muito bem o compartimento. O acabamento dele, como todo o Volks, era um pouco mais simples, né? A gente olhava forrações e tudo. Ah, a Volkswagen não capricha, já tinha a crítica, né? Nessa época. O espaço interno era muito bom. Olha aqui, ó. O tamanho da porta, ó. Com acesso bem facilitado aqui, tá vendo? A porta bem grandona. Essa versão, bancos em tecido, banco preto, encosto de cabeça aqui. E o revestimento do teto era claro. O túnel central era um pouco alto, um pouco elevado, né? Mas um carro bem confortável pra viajar. Luzes, cortesia, alça, PQP. Aqui tinha um charme desse cromadinho, né? Pode parecer bobagem, mas na época era uma coisa mais caprichada. Um tweeterzinho embutido, pino de travamento. E aí aqui vem a porta dianteira. Uma característica que todo mundo falava, pô, mas é muito simples. E realmente, pra um carro médio, né? Já médio grande pra nós, eram linhas limpas e bem simples. Mas diante do Gol, por exemplo, diante da Paraty, era um carro muito diferente, né? Ponto forte aqui, pessoal, era a dirigibilidade. Vou abrir aqui e eu apresento pra vocês a parte interna do Golf. Já vou até ligar a chave dele aqui, ó, com travamento à distância. Chave original do carro. Você coloca aqui e liga. Muita gente na época criticava o acabamento que era muito simples. Pô, cadê os botões? Tinha pouca coisa no Golf. Isso era verdade. O painel dele, contagiros, temperatura, mostrador de combustível, a luz espia. É, seta aqui e tal. Esse carro já tinha airbag. Era uma novidade. E os botões ainda usavam, né? A Volks tinha isso, né? Até hoje tem, né? Pegar os mesmos botões de carros mais simples e incorporar em carros mais caros. Saída de ar-condicionado, aqui fechando a porta, que muita gente reclamava que fazia barulho, né? Aqui a gente tem o ajuste elétrico do retrovisor, puxador cromado. Quatro vidros elétricos, travamento aqui. E aqui o apoio de braços, tá? O acabamento era ok. Volante. Volante com revestimento em couro. Tá vendo, ó? Volante com revestimento em couro. A saída de ar-condicionado também, que era bem simples, né? Bem simples. Desembaçador, aqui o pisca-alerta, embaixo um som, sonzinho da época, né? O pessoal colocava CD, que era o máximo, era legal. E aqui embaixo, saída de ar-condicionado, controle do ar-condicionado, fechamento e tal, controle de fluxo normal. Transmissão manual de cinco marchas. Então, esse era o Golf 1.6. Porta-objetos não era muito forte dele, né? Mas ele tinha um baita porta-luvas, apoio de lata e garrafa, né? O porta-luvas fazia essa função. Grandão, com o tempo, acabava fazendo um pouquinho de barulho e muita gente reclamava disso. E esse carro aqui, especialmente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tem o manual, que é do próprio carro. Manual, ó. A literatura de bordo do Golf, bem completo, né? Hoje nem tem mais manual, os carros simplificaram, virou digital. E aqui você tinha até como comprovar que era o manual do carro, ó. Tudo do próprio carro, a documentação dele. Olha essa chave aqui, ó. Chave reserva, chave reserva, canivete, ó. Com travamento, tudo funcionando. E até esse selinho aqui, né? Na verdade, essa ficha, né, ó. Golf, preto, chassi, pátio, a rua 16. Muito legal, né? Então, era um carro, realmente, com bastante histórico. Ele tem aqui o laudo cautelar, ó. Sempre falo pra vocês. Laudo cautelar é super importante. Então, sempre compre carro com laudo cautelar, que é super importante. É diferente do laudo de transferência. Ele é bem mais completo, tem o histórico do carro. Então, quando você for comprar usado, não deixe de ter esse documento aqui pra sua segurança e de quem você tá comprando também. Esse motor aqui, você pode abrir com uma mão só, ó. Tem a tampa do capô e aí você tem acesso ao motor. O motor aqui era 1.6, bem diferente do 2.0, que tinha aquele desempenho e tudo. A proposta desse Golf não era essa. Era um motor 1.6, 104 cavalos, 15,5 quilos de torque. Então, um motor mais econômico, mantendo as características do Golf, né? Quais eram o ponto positivo dele, dirigibilidade, boa dirigibilidade, um carro econômico mesmo, com motor 1.6, bastante estável e era um carro pra época bem completo. Agora, coisas não tão boas, né? Pontos negativos do carro que precisa ter atenção. Suspensão dianteira, ficar de olho nisso. As peças eram mais caras de quem tava acostumado a comprar Gol, Paraty, né? O próprio Voyage eram peças um pouco mais caras. A visibilidade traseira, por conta daquela coluna, não é muito boa. E alguns ruídos de painel, barulho de porta, que eu já mostrei pra vocês, que algumas pessoas reclamavam. E qual que é o resultado aqui, né? Um carro muito mais simples de manter do que essas versões esportivas, né? O pessoal moía, moía, moía muito, acabavam, né? O Golf em si é muito difícil de achar. Mas essa versão era fácil de manter. Então, vamos lá ver preço de peças aí, né? Dos pontos de atenção que eu falei. A manutenção dele é bem simples, como eu falei. É bem tranquila. Mas ele tem alguns pontinhos, você precisa ficar atento. Quem tem Golf, reclama. Sensor Mafia é um ponto de atenção. Esse sensor, ele é barato, mas ele costuma dar problema. Custa só R$100,00 essa peça. É baratinha. Bomba de gasolina é um item de atenção, R$310,00 aí o refil. E o kit de embreagem dele custa R$380,00. Aí não é problema, já é questão da manutenção normal. O que algumas pessoas reclamam dele? Sistema de exaustão, catalisador. O catalisador dele costuma dar problema, barulho, e aí ele perde a sua função. O preço do catalisador, R$310,00. E a bomba d'água, R$120,00. Então, é mais caro do que o Gol, mas era bem mais acessível do que os concorrentes. Bom, aqui óleo e filtro, né? É sem segredo, pessoal. Óleo e filtro, você tá vendo aí. Eu recomendo. Vai comprar um. Já troca o óleo e todos os filtros. Ar, combustível, óleo. Já troca tudo. Que é bem barato. E no Golf, é mais barato ainda. Aqui um detalhe que eu falei pra vocês, né? A fabricação do Golf, no Paraná, ó. Estrada PR25, campo largo, onde tinha a Volkswagen, até hoje, né? E até hoje tem lá a fabricação do T-Cross e também da linha da Audi. É a mesma unidade. Agora, mais itens comuns de manutenção, né? Jogo de velas, R$70,00. R$70,00 a R$80,00. O kit dele com cabo e vela. Vocês estão vendo aí o preço do kit. Bobina, R$220,00. Pastilha, é um ponto interessante, né? Pastilha dele, ó. R$310,00 Bosch. Então, fica de olho. E muita gente falava da questão da suspensão dele. Preços de peças aí, ó. Bucha dianteira, R$110,00 o par. Pivô, R$230,00 o par. Bieletas, essas são baratinhas. R$130,00 o par. E o kit de bandeja é mais caro. R$720,00 o par. Mais a mão de obra. Amortecedor dele é bem facinho de achar. O kit com quatro amortecedores. Você está vendo o preço aí, sendo que o dianteiro é R$900,00 o par. E o traseiro, R$600,00 o par. Os batentes, R$280,00. Já vem com as quatro peças para você instalar. Vamos dar uma voltinha de Golf. Vou arrumar só aqui um pouquinho da posição. Um pouquinho mais para frente. Bom, o Golf tem aquela... Para quem gosta de carro, ele tinha uma pegada realmente esportiva. Volantão, o volante grandão da Volks dessa época. O câmbio é mais justo, mais na medida. E essa versão não era aquela mais cara. Era uma versão 1.6, bem menos potente. Porém, a manutenção mais tranquila. Mas é um carro que tem boa resposta. Posição de dirigir é boa. Muita gente reclamava ali do vigia. Mas era mais para você poder manobrar a janela ali. E trazer a visibilidade não é boa. Mas hoje você pode pôr um sensor de ré. Alguma coisa que te ajude. Sem problema nenhum. Câmbio preciso. O funcionamento do motor é bem suave. Eu gosto muito da posição de dirigir. Era aquela história assim. Um carro de verdade, né? O Golf tinha esse apelo. Eu acho que na época era o melhor hatch médio que existia. O Astra era muito bom. Mas o Golf era um carro bem gostoso de guiar. E mesmo sendo 1.6, olha, até que vai respondendo bem dentro do que se espera de um carro com 100 cavalos. Com pouca coisa além disso, né? Direção que era hidráulica. Não existia direção elétrica. Se você tem um hoje, você vai achar ela um pouco pesada. Tem um barulhinho, algum rangidinho. Fica atento, mas não é nada problemático do carro. Ele é assim mesmo. E um carro principalmente com câmbio, controles, muito na mão, né? Muito gostoso de você guiar. Suspensão dele é forte. Também até carro que é maltratado, a suspensão dele é boa. Então pra quem vai comprar um é ficar atento nos barulhos e na manutenção. Mas se tiver alguma coisa a ser feita, fica sossegado. Que o carro não vai te trazer dor de cabeça, né? E até que o pessoal elogiava a parte de consumo dele, né? O consumo dele sendo um carro 1.6 não era ruim, não. Facilmente tem gente que diz na internet, né? Não posso dizer aqui. Que é um carro que faz 10, 11 quilômetros com gasolina na cidade. E uma média de 14, 15 na estrada. Eu acho muito bom. Porque é um carro grandão, né? Um carro bem espaçoso. Tá vendo como o nível de resposta é bom mesmo. Sendo um carro menos potente. Então eu acho que é gostoso o Golf. Eu teria como carro usado com certeza. Aqui é dirigibilidade. É um carro agradável, gostoso e bem equipado. Tem trio elétrico, né? Da época, direção hidráulica. Ar-condicionado. E bastante conforto pra rodar. Ah, anda aí. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do Autos TV. Apresentei o Golf 1.6. Agora eu te dou uma missão difícil. Encontre esse carro usado. Você não vai encontrar. É muito difícil. Golf, Astra, Focus. São carros que com boa manutenção, bom estado, originais, são muito difíceis. Mas as dicas estão aí. Podem ajudar você a comprar o seu carro usado. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado por acompanhar o canal. Tchau, tchau.